Bem-vindos a mais um Tudo A Vê. Garanto pra vocês, hoje o programa tá imperdível, cheio de histórias e te dá água na boca. Acompanha aí. Papel e caneta pra adotar essa receita. Hoje vamos fazer o merengue. Merengue Suíço. Isso. Bora, a francesa hoje vai passar a receita do merengue. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de 4 claras, 200 gramas de açúcar e limão pra raspar no final. No caso, eu tô usando uma torta de limão pra poder colocar o merengue. Mas é completamente opcional as raspas de limão. Você pode comer só o merengue puro que vai ficar uma delícia. É isso que eu ia te perguntar. O merengue a gente pode fazer também, colocar, adaptar pra outras receitas ou só comer o merengue? Isso, pode ser. Então, boa. Mão na massa. Primeiro a gente vai colocar as 4 claras. É muito importante serem as 4 claras porque a gema tem gordura. E pra fazer o merengue a gente não pode ter gordura. Nem na panela, nem na batedeira e muito menos na mistura. Agora a gente vai adicionar o açúcar. E vai dar uma misturada. Mas é uma misturada bem leve. Só pra dar uma aderida nos ingredientes. O que você faz sempre em casa, Vitória? Sempre em casa. Sempre faz? Uhum. A mãe fica pedindo. É você filha única. Já soube a lei. A mãe não vai pra cozinha pra fazer doce. Quem vai é você. É brincadeira. Ó, filha boa é essa, viu? E aí, Priscila, deu sorte, viu? Maravilhosa. É mole a mãe respondendo aqui. Mil e uma qualidades. Mil e uma qualidades e utilidades, viu? Porque não é toda filha que vai fazer sobremesa, sobremesa do domingo e dos eventos, não. E deliciosa. Pronto. Agora a gente vai precisar levar a panela pro fogo. Essa parte vocês podem fazer em banho-maria, caso vocês não estejam confiantes o suficiente pra fazer diretamente no fogão. Porque é um processo mais delicado e pode correr o risco das claras cozinharem. A gente não quer isso. A gente quer que elas mantenham essa consistência limpa, só que sem a viscosidade do ovo. Então, agora, eu vou ligar aqui. Pode ficar. Agora a gente vai passar pelo processo de pasteurização, que é o que vai matar as bactérias do ovo, como a salmonela, e não corre risco da gente ingerir nada e pegar uma infecção. Isso também é importante pra tirar a viscosidade do ovo e dissolver o açúcar. Mas, menina, agora vem cá. Toda essa explicação teórica, você pesquisou pra fazer? Uhum. E é isso que você faz? É pra ver se ainda tá... Isso, se ainda tá viscoso. Viscoso. E se o açúcar já dissolveu. Uhum. Aqui tá quase no ponto, aí a clara precisa atingir o ponto entre 60 e 70 graus. Senão vai cozinhar. Porque a clara não pode cozinhar. Se cozinhar, você perde o ponto. Aqui, sobre. Prontinho. Pronto. Já estamos aqui aprendendo, viu? Dentro da cozinha de Elma. E agora? Abrindo aqui. Abrindo aqui? Uhum. Aí, com a clara ainda quente, a gente vai despejar aqui no bolo da batedeira. Esse é um dos segredos. A clara tá quente ainda. Olha aqui. Como é que ela tá? Uma coisa que muita gente fala é que é bom colocar uma pitada de sal na hora de fazer o merengue. Mas isso não é verdade, porque o sal tira a estabilidade do merengue. E a gente precisa que o merengue fique bem estável e firme pra poder conseguir confeitar a sal. Aqui a clara atinge um ponto de pico mole. Como vocês podem ver, ela já tá mais espumosa, ganhou um pouquinho de volume. Mas ainda não tá estável o suficiente pra gente colocar no merengue. Isso significa que a gente precisa bater por mais um tempinho. Então, aqui eu tenho uma torta de limão bem simples, com base de biscoito, recheio de creme de leite e leite condensado com suco de limão. E por cima eu coloquei um creme pétiserie com raspas de laranja e limão. Aqui a gente tem o merengue, que eu vou colocar por cima. E essa torta você também fez, Vitória? Isso, fui eu que fiz. Você quer ajuda, quer que eu segure... Pra finalizar eu vou colocar o maçarico pela primeira vez, então por favor me perdoem caso não tenha dado certo. Então bora lá. E quando vê criando a forma, Vitória, como é pra você? Ai, é muito bom, porque eu me sinto uma arquiteta fazendo isso. Querido, não é um projeto. A gente tem que pensar na estrutura, na base, em tudo. Agora me diga, a receita dessa torta, você aprendeu com alguém ou você que elaborou? Torta de limão é muito simples, porque é só base de biscoito, mistura o leite condensado, creme de leite com suco de limão e coloca pra gelar, não tem nenhum mistério. Rapaz, não vou mentir, pra mim tem, porque se me botar pra fazer essa torta, acho que não vai dar samba, não vai dar reggae, não vai dar nada. Acho que tem que ter jeito, ouviu? Então, aqui está a torta de limão finalizada. O meu Instagram, onde vocês podem encomendar os doces, é Puliserie, T-U-L-I-Y-S-S-E-R-I-E, underline. Agora, reforça aí pra gente, antes da gente degustar, pra ver se essa, o merengue já deu samba. Então, vamos ver se a torta vai dar. Imagina, com o cookie daquele, o que é que essa torta tem a falar, hein? O que eu tenho pra dizer? Reforça aí, pra galera te acompanhar no Instagram, pedir seu cookies e futuramente os outros doces. Já soube ali que tu tem um sonho também, que deixou a chefe babando, deixou a chefe pra chefe. Não, detalhe, que a chefe é uma cunha, vou aqui relatar pra vocês. E aí, vai ter um sonho, vai ter mais coisa, então reforça aí pra galera, porque pedir o, fazer a encomenda com você e o quanto pra isso vai ser, o quanto isso vai ser importante em construir o seu sonho, como falamos já sobre sonhos, sempre falamos em sonho aqui no programa, em inspiração, em empoderamento feminino, o quanto é importante essa sua iniciativa pro crescimento seu como profissional e o crescimento, o desenvolvimento do seu sonho. Então, o meu sonho é estudar gestão de moda na França, que é o meu país de nascença, e pra isso eu preciso de uma certa ajuda financeira pra conseguir me mudar pra lá e me manter. Então, por isso eu comecei a vender os cookies e os doces, porque além de ser algo que eu amo fazer, que eu amo dar pras pessoas, também é uma forma que eu achei de monetizar um hobby que pode me ajudar muito a construir esse sonho. Agora, uma dúvida, desse jeito que você arrasa, lacra totalmente na confeitaria, fazendo moda, você também vai dar, leva umas novidades lá pra França, né? Ou não? Vai ficar só por aqui pelo Brasil, a gente, na vontade? Ah, não, vou levar novidades pra todos os lugares. É uma princesa. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada mais uma vez a chefe Elma Cunha por ter aberto, estamos aqui na cozinha de Elma, por ter aberto sua cozinha pra nos receber do Tudo a Fê, receber Vitória. Obrigada, a mãe de Vitória, Priscila. Já trocamos ali várias informações que vamos trazer novidades também com a mãe de Vitória aqui pro Tudo a Fê. E bora que bora que eu quero ver se vai dar samba. Vem com a gente! Eu quero mostrar pra vocês, mas antes, porque teve uma ajudinha aqui, uma ajudinha não, teve uma ajudinha na limpeza do prato, mas eu quero convidar pra própria cozinha dela, é o maconha, pra experimentar essa delícia, a chefe porque é fã das mãos de Vitória. Eu sou tri-fã de Vitória. E eu a conheci através de você. Mulher, nem me espera. É, o negócio dela é pesado, bora ver. Gente, Vitória é uma lady, é uma menina maravilhosa. Eu sou fã de Vitória. De verdade, Vitória. Foi um dos primeiros clientes que estivem aqui na varanda, era a mãe dela, a mãe dela é que me aperta os parafusos. Mas assim, eu não conhecia esse dono aqui de Vitória. A gente comprou dez cookies sábado, que era pro café da manhã, tava no noite, eu não sei se tem que chegar no café da manhã. Eu confesso, eu ia ver pro Instagram, já tinha comido aqui com o Madá, mas o ratinho que eu tenho em casa, passou e disse que não queria comer todo, porque tava muito gostoso, e guardou pra comer duas vezes de tão delicioso. Ai, meu amor. E tem outro dote de Vitória que você não sabe, é modelo, viu? Acabei de ficar sabendo. Bora ver. Modelo eu já sabia, eu não sabia, eu comentaria. Bora ver, olha a textura desse merengue. Maravilha. Como é o nome desse creme que vocês estavam falando? Patserí. Patserí? Patserí. Gente, estamos muito Patserí aqui. Muito samba. Maravilha. Muito samba à la França. Gente, comprem os doces de Vitória. Comprem muito os doces de Vitória. Vale muito a pena. Segue Vitória no Instagram e compre os doces. Muito obrigada, princesa. Desejo a você muito sucesso. Não só na sua venda, no seu novo empreendimento, mas na sua carreira de moda. Muito sucesso. Muito obrigada por sua participação e por ter conhecido você. Beijo, beijo. Muito obrigada. Você imaginaria se tornar hoje a profissional e a inspiração que você é? Não. Eu sou muito grata. Eu sou muito feliz e eu sou um culto. Eu sou um alfabeto, mas de música e eu sou um irmão. Eu sou um padre. A minha mãe, que eu conheci uma alfabeto. A minha mãe, que eu sou uma alfabeto. A minha mãe, que eu sou uma alfabeto que eu sou uma alfabeto. Eu sou uma inteligência e dou sabedoria aqui, faço dado em uma data. Então, eu pensei na vida. Claro que a gente precisa melhorar, não precisa ganhar mais. Mas assim, se eu pegar a doutora Jatória, que foi lá nos anos 96, 97, 2020 e Salvador, 98, e o que a gente concluiu hoje, eu pensei na vida. Eu não preciso de muita coisa pra dizer. Eu sou feliz, hoje eu sou feliz. Aí as pessoas dizem, mas menina, tu teve coragem de encerrar uma carreira, deixar um certo tanto. Aí, todos os dias, eu ganhava X. Aí algumas falas caíram de ponte. Mas você teve coragem, gente, tive coragem, porque esse dinheiro não é simples. Eu preciso, eu quero, eu quero, o que está me dando para trazer hoje é fazer comida, cozinhar e fazer comida. Então, eu diria, o que é que eu diria, é uma vaga de oferecimento. Quando você foi para Salvador, em julho de 98, muito feliz, eu vou dar roupa na mochila, e a cama era um colchonete, eu tinha certeza que ia dar comida. Que beleza. Que história, viu? Emocionalíssima. Sei que vocês aí também estão emocionados, é uma história linda. Eu, assim, me sinto muito honrada por duas situações. Primeiro, por ser recebida aqui. Receber o meu público, você abrir suas portas para nos receber. E segundo, por dividir sua história. Três. Não são três. E terceiro, por ter o prazer de estar disponível. Então, eu sou muito grata. E seguindo a história dos sonhos do Envelheco, eu consegui dar aula, agora vou ser de portas escolares, né? Estou estudada com o professor Xavier Cabral, que eu sou fã dele. E consegui, não sei, uma honradinha, mas eu consegui. Aí, eu estou muito feminina. Consegui estudar na maior e melhor escola de gastronomia do mundo. Que é o Envelheco. Que só tem duas unidades, que é restaurante escola. Eu não consigo ter um canadão para ficar ouvindo e eu consigo estudar na realidade. Então, assim... Estou muito feliz, sabe? Estou muito feliz, porque foi a minha trajetória. E a vida não para, né? Continuar estudando e criando. No final de agosto, terminou o menu. E vamos seguindo. E hoje já vai ter uma apresentação, uma prévia, do que vai para o prato do novo menu. Vai ser lançamento aqui para a gente hoje, né? Vamos lá. Então, bora? O prato é o segredo. O segredo! Eita, minha nossa senhora! O que será? O processo de prepara eu vou contar porque é o segredo. Já estamos aqui dentro da cozinha de Elma para mostrar esse prato especial, que é o segredo. E vamos ver, né, o que é. Por que que é esse segredo? Por que que o nome é segredo? Então, em primeira mão, né, apresentando para vocês o prato que vai ser lançado no menu no final do mês. Por que o nome é segredo? Porque ele é, ele vai um ragu, um ragu de costela com rabada. E essa costela cozinha de 12 a 14 horas. Aí eu faço um molho de tomate artesanal, totalmente artesanal e totalmente orgânico, sem nenhuma intervenção química. Todos os ingredientes do molho orgânico. O musseline, gente, bem lisinho. A diferença do musseline para o purê é que o musseline a gente usa manteiga e creme de É isso que eu ia te perguntar. É, a gente usa. Por que? O musseline a gente usa 50% de gordura, entre manteiga, creme de leite e leite. O purê normalmente você usa no máximo um pouco de manteiga. E finaliza com queijo cabacinha, que é um queijo artesanal, de um pequeno produtor de uma cidadezinha de interior. Maravilhoso! Pra variar, né? Você e seus produtores. Aí o segredo eu vou explicar porque na hora da montagem. Tá? Uhum. Que o prato realmente vai com segredo. Olha, mostra aqui essa, olha a rapidez aqui. É, exatamente isso aqui, essa textura que eu quero. Lisinho, tá vendo? Isso aqui, você bateu o empim. Cozinha o empim. Cozinha o empim. Primeiro, como eu te falei, ingrediente novo, né? Cozinha o empim de qualidade. Cozinha o empim, bate no escador e depois cozinha com os pepeiros e pelos secos. Aí eu uso pimenta branca, pimenta síria, um pouquinho de noz moscada, cebola, manteiga. Aí cozinha, vai precisando leite e creme de leite, até dar um ponto. Tá pronto aí tudo, meu amigo. Tá pronto e você lhe. A amada, o ragu, a costela ela é derivada. É a costela que a gente usa para fazer o molho demi-glace, que pode ser uma outra receita, Roberto, no futuro. Essa costela ela passa por um processo de cozimento de 10, 12 até 14 horas, depende, porque a gente usa ela para fazer o molho demi-glace. Aí cozinha a costela, a rabada cozinha e outra separada, depois eu desfio junto. Agora tem um detalhe, não tem como falar para vocês o cheiro. Ah, o cheiro. O cheiro que está aqui. São duas carnes nobres, né? A carne de primeira e a carne de segunda. Gente, os carnes rabados para mim são carnes cheiramente nobres. Eu não vou mentir, eu estou já para dar uma agafada nessa panela. Agora não. Não pode não, né, chefe? Não. Aqui, degustar. Não posso degustar. Agora não, só na hora que a gente for montar o pano. Não, tá certo. Tá bom. Bom bem, descer, chefe. Já está cremoso, né? Já envolveu o molho do tomate. Molho do tomate eu faço. Eu fujo, eu criei uma receita, na verdade, né? Fugiu um pouco das receitas clássicas. Eu uso tomate, eu uso óleo porol, cenoura, cebola. Todo esse cheiro verde. E aí eu... Um pouquinho de bacon. Feito bem que depois joga os tomates e o tempero dentro. Aí dá esse saborzinho do defumado. E que cheiro de defumado. Agora, vamos descobrir por que é o segredo. Por que é o segredo? Porque o ragu vem embaixo. A gente coloca o ragu. Eita, tá chegando demais, Elma. Depois a gente coloca por cima o musselino. Então o segredo fica assim. Inicialmente, você não vê o que é que tem embaixo. Parece que é só um creme de empim, né? Só um musselino. Pronto. 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 A gente vai gostar dessa maravilha e eu quero que você conta pra gente como é que surgiu essa ideia dessa criação. Então, a gente já, eu gosto muito de trabalhar com musseline e gosto muito das carnes que chamam de segunda, pra mim é carne nobre, porque o processo de cozimento, o processo de preparo é que cada carne fica boa ou não. Então, costela pra mim é uma das carnes nobres, que eu gosto muito, e aí eu falei, então eu já uso a costela pra fazer o molho do meu braço, que a gente pode contar essa história e uma outra receita. Uma outra receita, eita! E aí, na viagem, o aproveitamento total, porque da costela que eu uso, eu uso só o caldo. Então, agora eu usei a carne pra fazer o burralu, já que ela receita com a rabada e aí o musseline. E por que o segredo? Porque a princípio parece ser só creme e enfim, só o musseline, mas embaixo é que tá o burralu. E aí, pra acompanhar, tem um drink aqui especial, né? É, esse é o chote de tamarim, uma cachaça artesanal, que só tem na varanda. E eu fui cair na besteira dizer pra ela que eu gosto, aí ela disse, não, eu vou fazer seu chote longo. Mas a gente tem também vinhos que harmoniza com o prato, inclusive, toda a minha casa de vinho é pensada a partir do meu menu, né? Eu crio o menu e depois eu vou testando os vinhos, crio os pratos e depois vai testando os vinhos. Então, não é o vinho que dita o prato, é o prato que dita o vinho. Crio o prato e vai testando o vinho que harmoniza com aquele prato. Tem vinhos que harmonizam com o prato, tem vinhos que harmonizam com o prato. Bora lá, né? Bora ver. Eu não tenho nem como dizer aqui o cheiro pra vocês, que realmente é enlouquecedor. Vou tentar pegar os dois. Pronto, é a alegria da cozinheira, quando a pessoa deguste e diz, tá muito bom, pronto. Tô feliz. E eu vou falar bem o nosso palavreado do Nordeste mesmo, que tá preste. Tchau. Tchau.